E subiu para 428 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Vamos ao Rio de Janeiro, Alessandra Lago conta pra gente. Oi Alessandra. Olá Renata, é isso mesmo. São 428 casos confirmados e 4 mortes registradas oficialmente. Outros 11.278 casos suspeitos da doença estão em investigação e 1.841 já foram descartados. O Ministério da Saúde divulga essas informações com base em dados repassados pelos estados. As capitais Rio de Janeiro e São Paulo registram casos de transmissão comunitária, ou seja, já não se identifica mais a origem da contaminação. A estratégia do Ministério da Saúde agora é de criar condições para diminuir os danos que o vírus pode causar à população. Isso se dá por meio da prevenção. Por isso, é importante que as pessoas lavem as mãos frequentemente e evitem aglomerações. Renata, e só reforçando, todos os laboratórios públicos de todos os estados e do Distrito Federal estão aptos a realizar o exame para coronavírus. Ao todo, 27 laboratórios centrais de saúde pública foram capacitados para descentralizar o diagnóstico da Covid-19. Renata.